Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas, mais uma vez nesta manhã. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 95. Salmo 95. É um Salmo de louvor. Um Salmo que nos convida a adorar o nosso Deus. Que é tão poderoso e tão misericordioso, né? Que fez com que as suas misericórdias se renovassem mais uma vez sobre as nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui. Porque se não fossem elas, nós estaríamos perdidos, meus irmãos. Mas graças a Deus que elas foram renovadas sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus diz assim Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemolo com salmos. Porque o Senhor é o Deus Supremo e o Grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de maçá no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova. Não obstante terem visto as minhas obras, durante quarenta anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Mas, uma coisa que entristece o coração do Senhor, é um coração cheio de murmuração. Um coração que não tem gratidão por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz e ainda fará, né, nas nossas vidas. O povo no deserto viu todos os milagres do Senhor, frente a frente, né, tantas coisas, tantos livramentos, e mesmo assim, eles endureceram os seus corações, e muitos deles, né, tirando Josué e Caleb, não puderam entrar na terra prometida, não puderam entrar no descanso do Senhor. Então, que nessa manhã, o seu coração seja grato, que você tenha alegria no seu coração, de, mesmo passando por dificuldades, por alguma tribulação, isso é prova que você tem que chegar mais próximo do coração do Senhor, e ter um coração grato, mesmo pelas lutas, porque o Senhor só prova aquele que suporta. Ele te dá essa prova que você está passando, porque Ele sabe que você pode suportar, que você pode vencer, no nome dEle. Então, que você, nessa manhã, adore o Senhor com o seu coração, em nome de Jesus. Quero te convidar a fechar os seus olhos, nesse momento, apresente, mais uma vez, o seu coração na prensa do Senhor. Talvez você já fez isso, no seu momento de meditação, mas, como o povo do Senhor, reunido agora, faça isso, como o corpo do Senhor, como o povo do nosso Deus. Depois de alguns instantes de oração, quero convidar o presidente Marcelo, para poder fazer uma oração de louvor ao nosso Deus, nessa manhã. Amém. 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 Senhor Deus, nosso Pai, Deus da nossa vida, Deus da nossa esperança, Te adoramos, Senhor Deus, pela Tua grandeza, pelas Tuas maravilhas, pelo Teu poder, pela Tua majestade, Te louvamos por esse dia lindo Senhor, obrigado Pai por podermos contemplar a Tua criação, como diz a Tua palavra, a natureza, a obra da criação, Te glorifica pela Tua perfeição, obrigado Senhor por esse dia, obrigado pela nossa igreja tão bonita com os nossos irmãos aqui presentes, sabemos que o Teu Espírito nos compeliu a vir para cá, para Te adorar, para Te louvar, para ouvir de Ti Senhor Deus, somos gratos Pai, em tudo, pela vida, pelo ar que respiramos, pela nossa existência, pela nossa salvação em Cristo Jesus, a graça mais importante das nossas vidas, Pai de amor, obrigado pela igreja Maranata, obrigado pelas portas abertas que temos liberdade de culto, obrigado Pai pela comunhão aqui com os nossos irmãos, e Te rogamos Senhor, que Tu esteja conosco ao longo deste dia, que este dia seja um dia de reflexão, um dia que nos coloquemos diante de Ti, para aprender de Ti, para ouvir de Ti Senhor Deus, que a Tua palavra seja eficaz no nosso coração, e que o Teu nome seja glorificado por meio das nossas ações, da nossa vida Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é que oramos, amém. Amém, quer te convidar a se colocar de pé, vamos cantar o hino de número 19, Exaltando o nosso Deus, nosso Rei. Exaltando o nosso Deus, nosso Rei. Oh Rei sublime, majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de Ti recebem todo o bem. Vinde, oh remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos, com fervor, com fervor entoam, o nome excelso do Seu bem-feitor. Vinde, oh remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vesprostrados, perante o brilho da superna luz. Pois do pecado foram resgatados, e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, oh remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Pode sentar igreja. Nesse momento eu quero convidar você a estar orando. Agora com a pessoa que está aí do seu lado, quer seja seu familiar, quer seja seu amigo. Coloque a vida dessa pessoa diante do Senhor, e ele também ou ela colocará a sua diante do nosso Deus. Vamos levantar um clamor ao Senhor nesse momento, pela nossa nação, por tudo que está vindo aí pela frente. Que o Senhor nos abençoe como Brasil, que o Senhor nos abençoe como igreja do Senhor. E que Deus nos abençoe também como família, como corpo do nosso Deus. Então que você possa orar agora, em nome de Jesus, com a pessoa que está aí, próxima de você. Em nome de Jesus. O Senhor nos abençoe como igreja do Senhor. O Senhor nos abençoe como igreja. O Senhor nos abençoe como igreja. O Senhor nos abençoe como igreja do Senhor. O Senhor nos abençoe como igreja do Senhor. Amém. Vamos lá de pé mais uma vez, enquanto os diáconos passam próximos de você. Se você veio preparado para isso, você pode adorar o Senhor. Amém. E no ano 47, vamos adorá-lo ao Senhor. Amém. 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 Atos 13, de 1 a 3, diz assim Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, que quer dizer negro Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes Colasso quer dizer criado com Herodes, ou irmão de criação de Herodes O tetrarca, o Herodes o Grande governou 40 anos Quando ele morreu, ele dividiu o reinado de Herodes o Grande Em quatro partes, e cada uma das partes, por isso chama tetrarca Cada uma das partes ficou sob a liderança de um filho de Herodes E Herodes se tornou um título Então por isso que você vê um monte de Herodes Você vê Herodes lá quando Jesus nasceu, depois Herodes está aqui Tanto era um título dos filhos de Herodes o Grande Então divide em quatro partes, esse Herodes Antipas Tem Herodes Filipe, tem outros Herodes Então ele ficou com uma parte E esse Manaém foi criado com Herodes Irmão de criação tetrarca e Saulo E servindo eles ao Senhor e jejuando Disse o Espírito Santo Separai-me agora Barnabé e Saulo Para a obra que os tenho chamado Então jejuando e orando E impondo sobre eles as mãos Os despediram Amém Amém Coisas que só a igreja pode fazer Na nossa vida Bem direto A igreja dirigida pelo Espírito Santo Nos capacita A viver A ter comunhão A conviver A viver juntos Com pessoas diferentes de nós Pessoas que são diferentes da gente A cidade de Antioquia é a terceira maior cidade dos tempos bíblicos Tem 500 mil habitantes 500 mil É uma metrópole É uma metrópole Foi em Antioquia a primeira vez que os cristãos Atos capítulo 11 Que os cristãos pregaram o Evangelho Para quem não era judeu Foi em Antioquia E aí não judeus se converteram Porque até Atos 11 Olha lá Atos 1,8 Jesus falou Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas Jerusalém, Judéia, Samaria E até os confins da terra Levou um tempo Para eles pregarem o Evangelho Para quem não era judeu E lá em Antioquia Que não judeus se converteram Isso aconteceu por causa da perseguição Em Atos capítulo 8 Que aí eles se espalharam por vários lugares E chegou em Antioquia Essa grande cidade E aí os cristãos Onde os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos É em Antioquia E eles pregaram o Evangelho Para quem não era judeu Veja aí que dificuldade Jesus já tinha Mas vocês vão pregar o Evangelho Até os confins da terra Para todo mundo Mas eles só estavam pregando Só para quem era igual a eles Só para quem era judeu Igual a eles O mesmo povo A mesma etnia A mesma raça Porque achava que o Evangelho Era só para os filhos de Abraão E aqui em Antioquia A igreja ganha Essa multirracialidade Multiculturalidade Multissociabilidade É uma igreja múltipla E Lucas faz questão de mostrar Aqui Na liderança da igreja Ele faz questão de mostrar Vejam Como os líderes da igreja São diferentes Como eles Eles vieram de lugares diferentes E como eles estão juntos Servindo a Deus aqui É o Espírito Santo que faz isso Naquela música que o Caetano Veloso Escreveu para São Paulo Sampa E ele diz assim Quando ele chegou em Sampa Ele achou feio São Paulo Muito feio E aí tem uma frase Que ele diz assim É que Narciso Acha feio O que não é espelho Ele está se referindo Ao mito de Narciso Da Grécia Antiga Que o Narciso Olhou Para o seu reflexo Na água E ficou apaixonado Por si mesmo Nossa Como eu sou lindo Como eu sou maravilhoso E o Narciso Ficou fixado Naquilo ali É o mito do Narciso E o Caetano Nessa música Diz o seguinte Como eu sou narcisista E como todo ser humano Tem um Narciso Dentro de si Tudo que é diferente de nós A gente acha feio Tudo que não é parecido Com a gente A gente acha feio E aí é uma tendência natural Da gente buscar Conviver Ou viver com Pessoas parecidas conosco Pessoas que Têm as mesmas ideias As mesmas afinidades O mesmo nível cultural O mesmo nível social O mesmo nível É a tendência nossa A gente olha para uma pessoa diferente A gente já julga ela Você já julga Não é parecido com você E essa ideia Narcisista Isso entrou Assim Muito fortemente Dentro das igrejas cristãs Eu fiquei assim Escandalizado Quando eu li Há uns 20 anos atrás O livro do Rick Warren Igreja com propósitos E o Rick Warren Com a mentalidade Bem americana Bem pragmática Ele começou Uma igreja Ele mostra no livro lá Nossa igreja Tem um alvo Um nicho de mercado Nós queremos alcançar Esse tipo de pessoas E ele põe no livro dele Nós queremos alcançar Esse tipo de pessoas Pessoas da classe média alta Branca Que tem pelo menos Dois carros na garagem Ensino superior E eu coloco isso no livro E nos Estados Unidos Isso virou meio que uma moda Porque os estudiosos Perceberam que Para você frequentar Uma igreja É mais fácil Para você frequentar Uma igreja Que você não tenha Que cruzar barreiras Sociais Culturais Raciais Então todo mundo Quer frequentar Uma igreja De pessoas iguais a elas Parecidas Com as mesmas opiniões Com as mesmas ideias Com as mesmas ideias Com as mesmas ideias Só que o nome disso É pecado O nome disso É pecado E a igreja Que é a nossa mãe Não é a igreja de Jerusalém A igreja de Jerusalém Morreu porque ela se fechou A igreja Que é a nossa mãe É a igreja de Antioquia Que pregou para os gentios Todos nós aqui Somos gentios Talvez tenha algum judeu Mas quase todo mundo aqui É gentio Essa igreja Ela nasce Com essa característica O Lucas faz questão De mostrar Barnabé Barnabé Que é natural de Chipre Simeão Que é negro É da África Alguns até pensam Que é Simão Sireneu Que ajudou Jesus A carregar a cruz Que era de origem africana Lúcio de Sirene Que alguns pensam Que é Lucas O médico Talvez fosse um apelido Para eles Talvez Alguns acham Que Lucas Se converteu em Antioquia Manaém O irmão de criação De Heródi São viveu no palácio Viveu na alta classe Tinha influência social E Saulo Que era um rabino Um líder De Jerusalém De Tarso De vários lugares Homens Multiculturais Multirraciais Multissociais E aqui Lucas faz questão De mostrar Eles estão unidos Eles estão juntos Eles estão servindo A Deus juntos Eles estão adorando A Deus juntos Eles estão buscando A Deus juntos Porque é isso A igreja do Espírito Santo Quebra todas as barreiras Que os homens constroem Se uma coisa que Jesus fez No seu ministério na terra Foi quebrar essas barreiras Barreiras de gêneros Barreiras de raça Barreiras de nível social Cultural Jesus quebrou isso Continuamente Intencionalmente E fez isso Até com seus apóstolos Ele escolheu gente diferente Para conviver Para viver Para andar Gente de ideias diferentes De origens diferentes Jesus colocou todos juntos Os doze Cada um de um jeito Esse é o milagre da igreja Esse é o milagre do Espírito Santo Porque agora Não há mais judeu nem grego Agora não há mais escravo nem livre Agora não há mais negro nem branco Nem patrão nem empregado Nem rico nem pobre Agora em Cristo Só há um novo ser humano Coletivo Igual Pelo sangue de Cristo As barreiras foram derrubadas Efésios 2 De 11 a 22 As barreiras foram quebradas E Deus destruiu o muro Que nos separava E fez de todos os povos Um só Em Cristo Jesus Uma nova raça humana Em Jesus Cristo Sem as estratificações Que os homens fazem Sem as hierarquizações Que a gente cria O Espírito Santo Transforma tudo Agora todos São um Em Jesus Cristo Sem diferenças As únicas diferenças São os dons Que também é Multicarismática Tem profetas Tem mestres Tem doutores Tem muitos dons Tem muitas funções Mas a nível de importância E dignidade É tudo igual Em Jesus Cristo Se você estudar A história humana A história humana Ela é pródiga E mostrar que tudo Que o ser humano faz É o contrário disso A gente divide A gente nivela A gente separa A gente segrega A gente hierarquiza A gente coloca Quem pode Quem não pode Essa é a característica humana É por isso que a igreja Ela é Contracultural Ela é sobrenatural Ela é espiritual Porque ela não pertence A essa categoria humana Própria Nossa A igreja É a nova raça humana Em Jesus Cristo Por isso Jesus Ninguém vocês vão chamar De senhor, mestre, guia Só um É o seu mestre Só um é o seu guia Eu, Jesus Cristo O resto é tudo igual É tudo igual Vocês podem ter funções E dons diferentes Mas vocês só tem um senhor Que é Jesus Cristo Vocês estão entendendo aí? Vocês estão ligados? Vocês percebem Por que que Lucas colocou isso? Porque a igreja de Jerusalém Ficou para trás Porque ela queria ser Uma igreja homogênea Ela queria ser uma igreja Só de judeus No ano de 70 Depois foi destruída Acabou E aí Essa igreja Multicultural Aberta Pregou o evangelho Até chegar a gente Dois mil anos depois Então o Espírito Santo Faz isso daí Coisas que só a igreja Do Espírito Santo Pode fazer Coloca pessoas diferentes Para conviverem juntas Para viverem juntas Para comer do mesmo pão E beber do mesmo cálice Pessoas de origens diferentes De níveis diferentes De raça Se é possível falar de raça Se é possível falar de raça hoje Porque a ciência já falou Que não existe raça Só existe uma raça No mundo É a raça humana Cientificamente falando Esse não é um termo mais correto Para usar Raça Isso já acabou Geneticamente falando Pela ciência Mas de raça De raça diferentes De culturas diferentes A igreja Coloca todo mundo junto Jesus colocou Pessoas diferentes Para conviverem juntas Funcionários do governo Simão, o Zelote Um grupo armado Para conviver junto Porque essa é a obra Do Espírito Santo Jesus partilhou o pão Com Simão, o Zelote Que era um grupo De guerrilha contra Roma E Mateus que trabalhava Para Roma Jesus colocou tudo junto E serviu a ceia Para todos eles Jesus serviu a ceia Até para Judas Iscariotes Porque esse é o milagre Da igreja Essa é a peculiaridade Da igreja Quando você transforma A igreja Num segmento social Sociológico Uma igreja só De branco Só de negro Só de classe média Só de pobre Você matou A essência da igreja O milagre Da igreja É gente De todo tipo De todo lugar Juntos No mesmo pão E no mesmo cálice Unidos pela graça De Deus Amém Segundo Coisas que só a igreja Pode fazer por você A igreja Proporciona O ambiente O ambiente A atmosfera Para que você Ouça A voz Do Espírito Santo Para que o Espírito Santo Possa falar E você discernir Perceber Que Ele está falando Porque Deus sempre fala O problema é que a gente Não presta atenção Versículo 2 E servindo eles ao Senhor E jejuando Disse o Espírito Santo A palavra servindo É a mesma palavra Leitorguia A palavra da liturgia Da adoração Na outra tradução E adorando Disse o Espírito Santo Separai-me agora Barnabé e Saulo Eles estão nesse ambiente De adoração De consagração De louvor De entrega E o Espírito Santo Fala E eles ouvem Eles ouvem Deus sempre fala O problema é que a gente Não está na sintonia Do Espírito A gente não está conectado Com o Espírito Santo E não entende Que Ele está falando Que Ele está ministrando E é na igreja Que você vai criar Essa expectativa É na igreja Que você vai estar conectado No ambiente Do culto Da adoração Da liturgia Da reunião de oração Da ceia É na igreja Que você se torna sensível Ao Espírito Santo Ontem à noite Teve o culto Lá na igreja A preceira Na Monte Sião E Iam 12 13 igrejas Iam apresentar Grupos de louvor 13 Cada igreja Cantar dois louvores Eu fui Eu falei assim Eu não sei o que eu vou pregar Amanhã de manhã Nem amanhã à noite Eu preciso de duas mensagens E já está sábado à noite Eu não sei o que eu vou falar Aí eu estava indo Eu falei Acho que eu vou dar Uma participada lá Porque as organizações Exigiu a minha presença Eu vou dar um migué lá E depois eu vou embora Rápido Mas enquanto eu estava indo Eu falei O melhor lugar Para Deus falar com a gente É no culto Aí eu cheguei Sentei no primeiro banco Eu falei Eu vou ficar até terminar Esse negócio aqui Começou sete horas Acabou onze horas da noite Onze horas da noite Testemunhos Renato Pâmela Cássio Pastor Jônatas Testemunhos maravilhosos Louvores maravilhosos Comecei a cantar Comecei a louvar O tempo voou Voou E eu saí de lá Com as duas mensagens Que eu vou pregar hoje Essa e a da noite Lá Quando você vive Nesse ambiente De adoração De culto De entrega De louvor Deus fala Você se torna sensível A voz do Espírito Santo Você discerne o que Deus está falando E lá nessas quatro horas de culto Voou o tempo Voou o tempo E o Espírito Santo ministrou Poderosamente Ministrou mais poderosamente No grupo da Maranata Foi o mover Mas o Espírito Santo fala Esse ambiente Você não encontra no clube Na escola Você não encontra em qualquer outro lugar Você não encontra no culto online Por exemplo Você não encontra Você encontra Quando os santos Se reúnem Para adorar Quando os santos Se reúnem Para buscar O Espírito Santo Fala com a gente Deus ministra O nosso coração A questão é Você precisa estar Aberto Sintonizado Na expectativa Você precisa estar aberto Você não pode ficar Distraído Você não pode vir aqui Por uma mera obrigação Você tem que vir com o coração aberto É para cantar É para cantar É para orar Fecha o olho e ora É para ouvir a pregação Abra a Bíblia Acompanhe Vê se o que o pastor está falando Tem base Tudo que ele está falando Está lá Compara Anota Presta atenção O Espírito Santo O Espírito Santo de Deus Fala E só a igreja Cria esse ambiente Do céu na terra Esse ambiente Do Espírito Da unção Da graça Do poder É quando os santos De Deus se reúnem O céu se abrem E o Espírito Santo Ministra aos corações Ministra aos corações Então se você não tem Assim Ah eu nunca tive a experiência Eu nunca ouvi a voz de Deus Eu nunca É só você Abrir o seu coração Em um culto Deus vai te falar Com um cântico Deus vai te falar Com a leitura Deus vai te falar Com a oração Deus vai te falar Com a mensagem Uma pregação Deus vai falar Deus fala O problema é que a gente Não ouve E esse ambiente É propício Ambiente de adoração E de obediência Fala Senhor Que o teu servo ouve Amém Terceiro Coisas que só a igreja Pode fazer para você A igreja te dá Uma missão Te dá um propósito Te dá um significado A igreja faz a sua vida Sair do histórico E entrar no eterno Sair do efêmero Do passageiro Do comum E entrar na grande história De salvação Que Deus está falando Fazendo Muitos dos problemas modernos Das pessoas Muitos dos problemas emocionais Tem a ver com a falta de missão A falta de propósito A falta de algo Uma causa Pela qual lutar E se dedicar O Espírito Santo Chamou Barnabé e Saulo Para a obra Que os tenho chamado E a igreja Jejuando E orando Impondo sobre eles as mãos Autorizando Enviando Dizendo Nós estamos com vocês Os enviaram E aqui nasce a primeira viagem Missionária Transcultural Que vai romper fronteiras Que vai pregar o Evangelho Na Europa Na Ásia Vai se espalhar Aqui Barnabé e Saulo Vão cumprir a missão Porque o Espírito Santo É um Espírito missionário O Espírito Santo Não nos dá dons Para você Ficar Cheio de empáfia De orgulho De soberba De presunção O Espírito Santo Nos chama Para fazer a obra de Deus A missão de Deus E se você não vai Se Ele não te chama Para você ir Você fica Orando E sustentando Quem foi Que é o que a igreja De Antioquia Vai fazer E quando Paulo e Barnabé Terminam a missão Eles voltam Para a igreja Para prestar relatório Do que Deus fez Na vida deles Porque a igreja Estava junto com eles O Espírito Santo Nos dá uma missão Um propósito De pregar o Evangelho De testemunhar da graça De transformar corações De mudar histórias De manifestar o reino De Deus aqui na terra E Barnabé e Saulo Que eram os melhores Ali os pastores A igreja dá o melhor Que ela tem Para missões A igreja dá o melhor Que ela tem Para missões A igreja Não, mas Saulo e Barnabé São Não, mas o Espírito Está chamando Obedeça Qual é a missão Que o Senhor está dando Por que que às vezes A nossa vida Está paralisada Está empacada Porque a gente Não está fazendo A missão Que Deus nos deu Para fazer Não está cumprindo O que Deus Mandou a gente fazer Essa igreja Prontamente atendeu O orou E falou Vai lá Nós estamos juntos Com vocês Enviaram Sustentaram Oraram Estiveram juntos Com Barnabé e Saulo Eles vão passar Muitos perrengues Mas o Espírito Santo Vai estar com eles Igrejas vão ser plantadas Pessoas vão ser libertas Pessoas vão se converter O Evangelho vai se espalhar Porque esses homens Ouviram a voz de Deus E obedeceram Quantas vezes Deus fala Chama você Você precisa se envolver Se engajar Você precisa ajudar Você precisa testemunhar Você precisa evangelizar Você precisa ajudar E você cruza os braços Domingo passado Eu falei Se você quiser Investir no Banco do Céu Uma igreja Que investe em missões Pode enviar Sua oferta Para essa igreja Para os missionários Nós estamos apoiando Missionários No meio dos índios Vai lá no presídio No hospital Lá em Roraima Nós estamos apoiando Missionários Tem creche Planta horta Pra dar alimentos Lá na Namíbia Na África Tem creche Ensina o povo a plantar Acolher Alimentar Sustentar crianças A igreja está sustentando Está apoiando Está dando oferta O outro está lá em Moçambique Outros missionários Em vários outros lugares Pregando a palavra de Deus E a gente está apoiando Está sustentando Projetos sociais Pastor Diamantso Que já teve aqui Tem um projeto em Guarulhos Na periferia 140 crianças Que precisam da reforço escolar Educação Alimentação Sem apoio do governo Precisa de oferta Vamos ofertar Vamos fazer as coisas As irmãs aqui Que estão costurando Vai começar a costurar Lá para o setor de oncologia Para as crianças Quer dizer Até a costura é missionária Até o que você faz É missionária Para ajudar A creche que a gente tem Os outros projetos Que a gente tem feito Com refugiados Tudo que você faz Que a igreja faz É para fora É para o outro É para a necessidade do outro A igreja não existe Para si mesmo A igreja é a única Associação voluntária Que ela não existe Para o bem-estar Dos seus membros Ela existe Para aqueles que estão fora Perdidos E a igreja existe Para isso Tudo que a gente tem Que Deus nos deu É para repartir É para ajudar É para pregar o evangelho É para socorrer É para manifestar O reino de Deus Para aqueles que precisam Amém O Espírito Santo nos chama Irmãos Para ser uma igreja missionária Para investir Os nossos dons e talentos Os nossos ministérios As nossas ações Para testemunhar de Jesus E manifestar o poder de Deus E o reino de Deus Aqueles que estão nas trevas Aqueles que precisam Do pão da vida E o pão material A igreja é chamada para isso E só a igreja te dá essa missão Que quando esse mundo acabar Ou a sua vida terrena acabar O que você fizer aqui Na missão de Deus Permanecerá por toda a eternidade E aí quando a gente chegar lá Naquele dia Eu quero encontrar índios Eu quero encontrar africanos Eu quero encontrar lá O grupo missionário Que a gente enviou Lá para a Turquia Antioquia É Turquia Hoje é a cidade Chamantaca Essa cidade existe hoje Na Turquia Turquia Foi um dos primeiros Países cristãos do mundo Hoje 98% dos turcos São muçulmanos Nós enviamos os jovens Que estão lá Sustentados Pregando o evangelho Distribuindo bíblia lá Levando pessoas a Jesus Eu quero encontrar turcos Lá no céu Que eles vão chegar lá E dizer assim Foi a igreja Que enviou o missionário Que pregou o evangelho Para mim Que eu me converti Que eu conheci a graça E eu fui liberto Do julgo Do pecado e da lei Pessoas de vários lugares Que vão chegar lá Na eternidade Vão estar na eternidade No reino eterno de Deus E eu quero estar lá E encontrar pessoas Que chegaram lá Porque nós Testemunhamos Nós ajudamos Nós servimos Nós levamos O reino de Deus Para eles Amém Feche os seus olhos E ore ao Senhor A igreja de Jesus É da diversidade Não é da uniformidade A igreja de Jesus Cria o ambiente Onde o Espírito Santo Pode falar E a igreja Nos dá uma missão Para viver Um propósito Para existir Para que a nossa vida Ganhe significado eterno Feche os seus olhos Fale Senhor Quebra as barreiras Que me separam Das pessoas diferentes Me una Que o que nos une Seja maior do que nos separa Que é o sangue de Cristo Tira os meus preconceitos E pré-julgamentos Senhor Me dá disposição Para ouvir tua voz E nos faça ser participantes Da tua missão Aqui nessa terra Sim Senhor Nós queremos nos consagrar A ti nessa hora Sim Jesus Bendito e amado Louvado seja o teu nome Porque a tua igreja A tua igreja A tua igreja A tua igreja é um milagre As coisas velhas As coisas velhas já passaram Ajuda-nos a viver Ajuda-nos a ouvir A tua voz Ajuda-nos a discernir A tua voz Para a nossa vida Que possamos ter Esse ambiente Ente de adoração De culto Que o Espírito Tu possamos agir Livremente Comprometida Com a salvação Dos perdidos Em nome de Jesus Nós oramos E te agradecemos Amém Senhor Amém Amém Antes de participar Da ceia do Senhor Nós temos a alegria Hoje de apresentar Uma criança O filhinho Do Robson E da Laís Que vai ser apresentado Aqui Vou convidá-lo Robson teve um acidente Há pouco tempo Está meio debilitado Mas vou chamá-lo Aqui vir na frente Com a Laís Nós vamos orar Pelo Henrique O filhinho deles Apresentá-lo aqui Na igreja Se os pais Quiserem vir Podem vir também Para orar pelo Henrique Abençoar A vida dele Abençoar o Robson Que está tendo Muito acidente Não é Robson? Que Deus o livre Em nome de Jesus Sofreu bastante Aí Meus pais Olha aí Que lindo E aí Tudo bem? Tudo bom? Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Deus abençoe Deus abençoe Olha como você está forte Nós vamos orar Pelo Henrique Para que ele cresça Como Jesus Em estatura Sabedoria E graça Diante de Deus E dos homens Que ele cresça Fisicamente Emocionalmente Intelectualmente Socialmente E espiritualmente Convido a igreja Mesmo assentada A você levantar Suas mãos Sua mão direita E abençoar o Henrique E abençoar esse casal E agradecer Por esse Pequenino Deixar e vir a mim Os pequeninos Porque dele É o reino dos céus Senhor Nós queremos Apresentar o Henrique Diante do Senhor Agradecer Pela vida dele Pela Beleza dele Pela saúde dele Agradecer Porque o Espírito De Deus Está nele Que o sopro de Deus Está nessa criança E como igreja Povo de Deus Nós levantamos as mãos Para abençoá-lo Para que ele seja Cheio do Espírito Santo Para que ele cresça Semelhante a Jesus Em estatura Sabedoria E graça Diante de Deus E dos homens Que o Senhor Proteja do mal Que o Senhor Livre Senhor Que o Senhor Guie os seus passos Que essa criança Seja destinada A grandes coisas Que o Senhor Faça grandes coisas Por ele Através dele Que o Senhor Abençoe a Laís E o Robson Que o Senhor Dê a eles Sabedoria Direção Que eles Possam educá-lo Na tua palavra Que eles Possam ensiná-los A te amar Te servir E participar Da igreja De Jesus Abençoe a Deus A saúde do Robson Restaura a sua saúde Recupera seu vigor Cura o problema Desse joelho Livra ele Seu em nome De Jesus Abençoe toda a família Que os avós Que sejam participantes Também da educação Do neto E que ao Deus Essa família Seja acolhida Na igreja Seja abençoada Pela igreja E que o Henrique Na igreja Tenha amigos Irmãos Companheiros Que aqui na igreja Ele viva Para a glória De Deus Nós oramos E o abençoamos Em nome De Jesus No poder Do Espírito Santo Para a glória De Deus Pai Amém Amém Deus abençoe Deus abençoe Lindo Parabéns Parabéns Deus abençoe Parabéns Robson Está puxado Deus abençoe Parabéns Para os avós Deus abençoe Vocês Em nome De Jesus Amém 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 Eu vou convidar Os presbíteros Que estão presentes Que venham Aqui na frente Nós vamos Participar Da mesa Do Senhor Da ceia Do Senhor Amém Palavra de Deus Diz que Na noite em que foi traído Jesus tomou o pão E tendo dado graças Olha que contraste Na noite em que foi traído Ele deu graças E tendo dado graças De onde vem a palavra Eucaristia Eucaristém Eucaristia é dar graças Caris é graça Eucaristia é dar graças Jesus tomou o pão E tendo dado graças O partiu E o deu Aos seus discípulos Esses são os verbos Da igreja Dos crentes Repartir E dar Dar graças Repartir E dar E tendo dado graças Partiu o pão E o deu Aos seus discípulos Dizendo Tomai e comei Isto é o meu corpo Que é dado por vós De semelhante modo Depois de haver seado Ele tomou o cálice E o deu Aos seus discípulos Dizendo Tomai e bebei Este é o cálice Da nova e eterna aliança Feita no meu sangue Todas as vezes Que vocês comerem Esse pão E beberem Esse cálice Vocês proclamam Vocês anunciam A morte do Senhor Até que ele venha Imagine irmãos Durante dois mil anos Esse gesto Esse símbolo Esse sacramento Já foi realizado Nos lugares Mais diversos do mundo Eu lembro Dietrich Bonhoeffer Marte contra o nazismo Na Alemanha Quando ele estava Na prisão 9 de abril De 1945 Ele se opôs Ao nazismo E ele foi preso E antes dele Ser enforcado Ele partilhou O pão E o cálice Lá na prisão E quando ele saiu Alguém falou pra ele Assim É o fim Dietrich Ele falou Não é o fim É o começo Da verdadeira vida Em vários lugares As pessoas já provaram A vida de Jesus A presença de Jesus Porque Jesus está presente Espiritualmente No pão E no cálice E pra você receber Esse meio de graça Você precisa participar Com fé Com fé Com gratidão Fazendo isso Com consciência Que você está participando Do corpo de Cristo E do sangue de Cristo Então eu convido você A mais uma vez Paulo diz Examine-se Pois o homem A si mesmo E assim coma Do pão E beba do cálice Pois quem come Bebe sem discernir o corpo Come e bebe juízo Para si Ou seja Quem participa Sem entender Sem saber o que está fazendo Não vai receber bênção Vai Isso aqui É o corpo de Cristo É o sangue de Cristo Então examine-se Pois o homem E assim tome o pão E beba o cálice Eu convido você A fechar os seus olhos Fazer aí um auto exame Uma oração De consagração De entrega Entregar-se ao Senhor Dar-se ao Senhor Nós vamos orar Consagrando esses elementos E consagrando as nossas vidas Senhor nosso Deus Nosso Pai Nós te louvamos Nós te agradecemos Senhor As bênçãos Que o Senhor tem derramado Sobre nossas vidas Dando-nos Senhor Uma manhã maravilhosa Depois de uma noite De descanso E nós Que agora Podemos estar aqui Na tua casa Senhor Para te louvar Para te adorar Para bem dizer O teu santo e bendito nome E também agora Num momento muito especial Participar Da ceia Que o Senhor preparou Para nós Perdoa-nos Senhor Os nossos pecados São tantos Que nós cometemos Contra ti Limpa-nos Purifica Nossa alma Senhor Dá-nos Senhor Que possamos Te louvar E te agradecer Pelas bênçãos E pelos milagres Que o Senhor tem feito Nossa vida Senhor Pelos ordinários E pelos extraordinários Ó Deus maravilhoso Que esses elementos Possam ser consumidos Agora Senhor E que eles possam Nos libertar Nos dar direção E nos levar Senhor Ao céu Como está escrito Senhor Ó Deus maravilhoso Em nome de Jesus Que eu oro Agradecido Amém Essa mesa É para todos aqueles Que são de Cristo Você é convidado A participar Do pão E do cálice Enquanto nós Estivemos cantando o hino Os presbíteros Vão estar distribuindo Segure Aí no mesmo cálice Aí tem o pão E o cálice Segure Para comermos Todos juntos E bebermos Todos juntos Simbolizando A nossa unidade A comunidade O de cruz Se erigiu Dela o dia Fugiu Como emblema De vergonha Seu triunfo Seu triunfo A alegria Será Pois um dia Em lugar De uma cruz A coroa Jesus Me dará Desde a glória Dos céus O Cordeiro O Cordeiro De Deus Ao Calvário Humilhante Baixou Nessa cruz Para mim Há mistério Sem fim Porque nela Jesus Me salvou Jesus me salvou Sim eu amo A mensagem Da cruz Seu triunfo A alegria Será Pois um dia Pois um dia Em lugar De uma cruz A coroa Jesus Me dará Nessa cruz Padeceu Desprezado Tu morreu Meu Jesus Para dar-me Perdão Eu me alegro Na cruz Dela vem Graça e luz Para minha Santificação Se eu amo A mensagem Da cruz Seu triunfo A alegria Será Pois um dia Em lugar De uma cruz A coroa Jesus Me dará A coroa A coroa Tome o pão na sua mão Disse Jesus Tomai e comei Isto é o meu corpo que é dado por vós De semelhante modo ele tomou o cálice E o deu aos seus discípulos Tome o cálice na sua mão E Jesus disse este é o meu sangue Que é derramado em favor de vocês Tomai e bebei dele todos Agradecido Senhor Pela tua Perfeição Pela benção Senhor De estarmos diante da mesa da comunhão Alimentados Alimentados Senhor Pelo teu sangue Pela tua carne Que traz saúde ao nosso corpo Saúde a nossa alma Nós te pedimos Senhor Que a tua graça, a tua paz Sejam sendo derramadas Sobre a tua igreja Pela unidade Senhor Na diversidade E que sempre Senhor Possamos proclamar Senhor As tuas virtudes E na nossa união Proclamamos Que Jesus é Deus Para todo aquele que nele crê No nome do Senhor Que nós oramos e agradecemos Amém Amém Graças a Deus Queremos dar as boas-vindas As pessoas que nos visitam Ali tem um casal que é de Piracicaba Me falaram Sejam muito bem-vindos aqui A nossa igreja Tem lá os pais lá da Laís Sejam bem-vindos O Joãozinho e a Fernanda estão aí também Sejam bem-vindos Ali também tem um casal Sejam muito bem-vindos aqui A nossa igreja Estamos alegres com a tua presença Nós vamos encerrar o nosso culto E depois tem a aula da Escola Dominical Eu sei que nem todo mundo fica Mas a minha classe ali está convidada a ficar A classe aqui também Que vai estudar o livro A celebração da disciplina Convido todos a ficarem em pé E a aula é só até 11 horas 11h10 Não vai demorar muito não É uma aula Um curso que nós estamos fazendo Sim Senhor Receba toda glória Toda honra e todo louvor Receba a gratidão do nosso coração Ó Deus Ajuda-nos como igreja A nos mantermos unidos Nesse tempo de tanta divergência Tanta briga Que a igreja de Jesus esteja unida No mesmo corpo e no mesmo sangue Que a igreja esteja firmada em Jesus Cristo O alicerce inabalável A rocha dos séculos Que é Jesus Cristo Firma cada irmão e irmã Em Cristo Jesus Livra-nos ó Deus Das divergências temporárias Que os nossos olhos estejam em Cristo O autor e consumador da nossa fé Obrigado Senhor pela salvação Pelo perdão dos pecados Pela vida eterna E obrigado Pela vida de cada pessoa que está aqui Pelas pessoas que nos visitam Que o Senhor enche o coração deles De fé De paz E de amor Nós oramos em nome de Jesus Que nos ensinou a orar Dizendo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoe as nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos devedores Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus O amor eterno de Deus O nosso Pai A comunhão A presença E o poder do Santo Espírito Esteja sobre nós E sobre todo o povo de Deus Hoje e sempre Amém Antes da aula Você pode dar um abraço Na pessoa que está do seu lado E desejar a paz de Cristo O abraço da paz Antes da aula